Que salve meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e hoje venho trazer mais uma aventura nostálgica aqui no canal. Trata-se hoje de Elevator Action Returns, ou Elevator de Ação, o Retorno, o Retorno da Ação no Elevador. Aquele grande sucesso que lançou pra Nintendinho, pras plataformas Arcade, primeiramente, e ganhou um sucessor chamado Elevator Action Returns, que mais parece até um jogo de Super Nintendo, além de ser um shooter. Mas eu confesso que não vi esse jogo ainda através de plataformas caseiras. Só vi ele pra Arcade, conheci ele através do emulador. O emulador trouxe muitas coisas boas pra vida da gente, tanto que eu estou jogando ele aqui num emulador aqui, no Arcade Mummy. E resolvi trazer esse gameplay pro canal aí pra tá apresentando esse jogo a vocês também. Fora a aventura e a dificuldade que há também esse jogo aqui. Eu zerei ele, e creio que ele tem os dois finais, o final bom e o final ruim. Mas pra não estragar a surpresa pra você não deixar de ver o meu gameplay, lá pro final eu mostro a vocês o que deve ser o final bom e o ruim. Eu sei que esse jogo é mega difícil. Há exemplos de jogos de Arcade, né? Jogos papa fish. Ele começa assim com esse A aí de tranquilidade. Esse A aí chamativo, convidativo a pessoa a jogar, pra se divertir numa boa, mas depois o bicho começa a pegar, cara. E se você não é inscrito no canal do seu kit paraquedas, eu te afirmo que o canal tem muito desses conteúdos jogos de retro aí, jogos de gameplay retro. Se você curte essa vibe aí, inscreva-se pra tá acompanhando a outros vídeos dessa mesma natureza. Peguei já uma arma, uma bazooka, ou rocket launch, sei lá. Só que gasta rápido. Também, olha lá. Também varre três bonecos na vez, bonecos na vez só assistidos. A exemplo das versões antigas, eu não posso pular ali no elevador assim, que ele estiver em movimento, senão o boneco mora. Entendeu? Tem que ir tudo no bonitinho. E tem que ir pegando as portas coloridas. Vermelha, azul, verde... Não, não. Essa verde é. Uma outra verde. São elas que me dão item ou chaves pra prosseguir no jogo. O mesmo clichê de vir inimigo quando eu tô saindo da porta. Isso daí desde o Elevator Act do Nintendinho que isso acontece. Apesar que aqui tem esquiva. Aqui tem um pulo. Tem abaixar. O abaixar tinha esse movimento aí na versão do Nintendinho. O cara me seguiu, viu? E aqui agora eu posso pular. Eu posso pular de uma plataforma pra outra. Agora, uma coisa chata aqui nesse jogo que é de tempo, cara. Não aparece a contagem de tempo ali, mas se eu demorar muito a prosseguir, é aberta uma contagem em que eu tenho que pegar logo os elementos que estão nas portas coloridas e prosseguir, senão eu perco. Olha uma porta vermelha ali. Não pode ficar pra trás. E a câmera me viu. A câmera acabou me vendo ali. Eu sei ver, estamos na primeira fase ainda. A dificuldade já crescendo já. Não, sobe. Sabia que ele ia subir ali. Eu errei na maldade, viu? Sai logo, sai logo, sai logo. Ah, não demorou. Eu tenho que esperar ele atirar então. Só que eu saí transparente na porta. Se não o tiro ainda pegava ninguém ainda. Bom, parece que não tem mais nada. Descer aqui. Vou pegar uma bombinha aí pra esse namorado aí. Olha o tanto de bala, bala que eles mandaram contra mim. Vou morrer só por isso. Estão de maldade já, querendo tirar uma vida minha já. E os inimigos voltam? Ah, desceu direto. Deixei uma porta pra trás, azul. Acabei nem pegando, mas tá bom. Mantemos a nossa cabeça. Eu não sei se continue nesse jogo infinito. Eu vou precisar de muito continue aqui. Mission 2. Cross the Breeze. Parece que agora nós estamos tendo um aeroporto, né? Peguei uma maneira melhor. A gente vai subir aqui, quer ver? De meio mesmo. Vem que o elevador demora tanto. E essa parte aqui ó. Daqui a pouco vai começar a ser feita uma contagem aí. Pra mim andar rápido. A partir dessa fase aqui que começa a ficar tenso. É um laser? Que batuca. Deixou uma aqui na fome. Vai me dar um prejuízo. Que eu acho que eu saio pra eles com a gente. Parece que ficou faltando alguma porta, não é não. Caraca, não da pra acertar aquilo não. Esperar ele descer mesmo pra matar ele na maneira certa. Foi atingido ainda, foi uma bomba que me atingiu ali. Vai vir um monte desses caras agora. Estão armando a bomba. Não dá pra contar só com tiro não, tem que mandar de granadinha também. E sempre tem aquele macete da CPU. De aparecer nas minhas costas pra mandar um ataque surpreso. Ó, tomei. Na hora. Dentro do avião agora. Caraca, estou me atingindo. Começou. Não tem medo. Primeiro só a Troia. Dá tiro nas costas. Enquanto eu estou atacando um, o outro já está dando tiro. Uma vida já. Mó rolo, cara. Isso. Isso daqui parece que é o Poison. Não tem medo. Aí era mesmo. Quebrar essas camerazinhas aqui. Caraca, de onde esse cara saiu, cara? Pelo amor de Deus. Aí, mano. Nem dá pra subir. Ó, e começou a contagem do tempo. Então é pra baixo. Eu estou deixando algo de fazer lá em baixo. Tem porta vermelha lá, tá vendo? É a questão do tempo que eu falei que tem tempo pra fazer as coisas. E a contagem vai continuar, mesmo depois que eu vou pegar isso daí. Com certeza. Vamos, tiro. Caraca, ele nem tinha morrido, cara. Joguinho bem ladrão. Não, caraca, não era pra descer agora, cara. Tô com o maior alerta agora. Tô com o maior alerta agora. Entendo? Não tem uma arma ali, uma munição. Tô com o meio. Caraca, por que desceu, cara? Não é pra descer. Que sorte, hein? E morreu, que forte, parece que o elevador me esmaga ainda. Não sei como é que eu colhei disso. Ah não deu, o elevador me esmagou. Primeiro continue para Quanto. Eu fiquei até de personagem, botei um boneco mais lento cara. Esse boneco aqui é lento pra caralho. Aquele lorinho é o melhor cara. Morre não cara, que isso mano. E não é pra lá. Ah, era aqui. Acho que é boys em. Vou confrontar o primeiro boys do jogo ai. Eu lembro que esse jogo tem boys sim. Não, acabou o primeiro episódio. Não, segundo episódio. Mission please, Call of Night. Olha os cara não deixando eu andar direito. Já vai descer. Caraca, ele ainda conseguiu descer no elevador junto comigo. Nem é por aqui, tem que ser pelo outro elevador. É mano. A porta logo aqui. Na minha casa. Eu não estava nem vendo. Caraca, a explosão ainda pegou no cachorro. Caralho. Ah, o boneco não virou cara. Deixa eu vir correndo. Olha o bobo. Deixa eu vir correndo. Faz câmera aí, hein. Importante quebrando ela. Que aí reduz um pouco de inimigo na tela. Não convém nada na caixinha. Sai cara, sai da porta. Ainda perdi sangue só. Quase. Levador de som na hora. É difícil avançar aqui. Quanto mais pressa eu tenho, mais dificuldade para acabar com os adversários da tela. Nem vi esse cara ali. Nem vi esse cara ali. Nem que eu não vi. É tanto inimigo que a pessoa se embola. É para descer mesmo? E é. É para mim passar para o lado esquerdo. Ele morreu para a explosão que eu havia provocado. O lugar real. O lugar real. Ele só vem quando eu entro na porta lá. Viu? Estou dizendo. Se espere eu entrar na porta com medo. Caraca o lixo. É. Olha a arma que eu peguei. Dá até pena morrer cara. Morrer e perder essa arma. Um verdadeiro rocket launch ali do Resident Evil. O cara deu um tiro antes de eu subir viu. Já avisando me ia pegar na viagem. No meio da viagem. A dificuldade está ficando mais insana. Esse personagem aqui também não ajuda. Porque ele é meio lento. Não. Caraca. Viu isso? Eles já se ligaram no meu macete cara. Valdir desce. 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 Me pegou. Sou arte mano. Portinho azul. Pô. Estava querendo isso mesmo. Um sangue cara. Me manter vivo por mais uns tempos. Destruir a câmera. Caraca. Eles pegaram até esse macete meu cara. De subir e descer elevador mano. Não. Quem está atirando é a câmera. Não vai explodir não. Ele não vai explodir não. Ele não vai explodir não. Ele não vai explodir não. O esquema ali era outro. Caraca. Deixou uma porta vermelha para trás. Vai dar merda aquela porta ali. Não. Mas ele tem esse elevador atirando ai. Não. Até que eu não perdi tanta vida até aqui não. Estou jogando tão mal assim não. Estou jogando tão mal assim não. Bora elevador. Agonia cara. Eu estou jogando. Eu estou jogando. Eu estou jogando. Eu estou jogando. Agonia. Eu estou jogando. Eu estou jogando. Caraca. Eu me precipitei mano. Caraca! Dei muito mole agora! Tava indo tão bem! Tinha que dar um mole! Foi descuido! Olha o cachorro já criando ventinho de fome! A única forma de atacar eles com segurança é essa! Não ficou nenhum item ali! Cadê seu final da fase? O centro está cheio! Não precisa pegar nada! O latão não vai explodir só quando mata ele! Vamos jogar uma bombinha aqui em baixo! Perdi meu elevador! Não sabia o que ele ia fazer! Pulei na hora certa! Sabia que ele ia mandar um tiro ali no meio da minha viagem! Por que que me acertou? Que eu não sei! Entendi nada agora! Foi bom que troquei de personagem pelo ourinho de volta! Não! Caraca! E a câmera não foi destruída! Pelo jeito não dá pra destruir essa câmera! Mole! Caraca! Não! Pode! Não! Esse cara de novo! É! Acho que acabou minha granada! Minha escAPADE! Agora é tiro nas costas certo mesmo. Começou com esse joguinho ai de ficar agachado então. E eles estão acabando, só falta um. Nenhum mais. Fim da fase. Isso é um só. Under the Crack. Olha que nome sugestivo cara. Procurando Crack é isso? Onde está Crack? Eita nomezinho. A linguagem inglesa tem outro significado. Como muitos dizem. E nem peguei o sangue. Acabei nem pegando sangue. Avancei sem pegar o sangue ali. Vai vai vai. Ah droga. Vai ser a eternidade. Vai começar a fazer a contagem. Pô. Tá de sacanagem. Vai lá. Valeu. Aí. Pede logo cara. Demorou pra caraca. E tem que sair da milho. Não. 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 Tava precisando disso. Desce, desce. E a bomba. Caraca. Deu nem tempo cara. Quando fui ver já era tarde mano. Acho que o cachorro não deu um prejuízo ainda. Caraca. Não deu tempo de pular cara. Que ódio. Que ódio. Pô. Como um piscopata ali cara. Não vai parar de vim. Só que eu não saia daqui. Já era? Aí começa a contagem Os caras não deixam andar O robo medonho E arma boa Gente a pressão E rapaz Ficou um elevador ali pra trás Aqui O sangue nem peri Essa foi demais Me força a correr e aí o bagulho vai me esmagar De novo, quase que me pega com isso Tira o maneiro Bora elevador Olha o tempo já Aprenderam né A atirar no chão Aprenderam a manha É foda Caraca Me matou na mão Na porrada mesmo E era lá embaixo A treta Não era nem aqui em cima Olha lá Tinha sangue tudo lá E eu marcando bobeira aqui em cima Viu? Eu sabia que isso ia acontecer Por isso que eu deixei O hambúrguer pra pegar depois Ah na cara que aconteceu isso Esqueci o papo que é meu É a milga Ele ia esgatar Isso é um complete Prince online Era pra mim deixar esse negócio cair Fica aí Que aí é matérias lá embaixo A pontagem já foi aberta Acho que eu peguei bomba Não acredito Eles tão atirando deitado O cara tão se superando Ah não correu O boneco não quis correr Dei dois toques pra frente Ele não correu E aí é tenso Como é que eu vou ali? Não deixa não Caraca Aquilo ali vai dar problema Aquela porta vermelha Nem uma granada Sabia que ele ia dar tiro Deitado De novo Eu to sem granada E brinco Caraca Enganou Pensei que ele ia deitar Pra atirar Olha o roubo Olha lá Tão tiro deitado Trafadão Olha lá De novo Olha lá Vai ficar nessa tática A vida toda Peião Aí não quer deixar Eu avançar no jogo Com a porta ali Esperando e nada Bora elevador Bora Bora Tô perdendo tempo não Isso é feio Isso é horroroso Perdendo tempo Vai ficar me prendendo aqui Pra mim não andar Aí É horrível Tem uma porta ali Ficando pra trás É Tem que perder Não tem jeito Não deixa eu andar Nem sei se é obrigatório Pegar essa porta azul Acho que não Essa porta azul É mais que eu me dar Que caraca Ser super ninja Pra eu iria isso Pra eu iria na moral mesmo Porta vermelha Cessei a contagem Tem que ser esmagado Aí Já era Sabia Tem que estar Então Arma boa. Eu pisei nele ali, eu dei um chute nele. Eu não tenho nenhum sangue, cara. A explosão ainda pegou nele. Nem queria. Aí começa a apontar e dá teu desespero. Foda, né? Foda isso. Caraca, deixa andar não, mano. Tá doido? Os caras são pegajosos, cara. Caraca, não vai dar pra destruir essa câmera, cara. Espera, não se... Uma roubadeira do caramba, cara. Olha lá, espera eu levantar, cara. Não vai vir mais, cara. Não vai vir mais, cara. Não vai deixar eu levantar lá. Olha lá. Se eu levantar, tá um dia. Pensa demais, cara. É intenso o jogo. E agora é no chão. Agora é pior, mano. Já era. Então eu vou sair correndo assim mesmo. Mesmo perdendo life aí. Não tem jeito. Os caras tão atirando na meia altura, mano. Pra não ter erro. Um pessoal ali na privada dando barrigado. Parece que é Scoville. Parece que agora tranquilizou um pouco, né? É só falar, mano. É só falar que tranquilizou. Olha aí o que acontece. E não é pra lá não, hein. Tá com cara de que é pra lá não. Eu não era por cima, era por baixo. Bem pra baixo. Sai, cara! Caralho. Eu nem tenho onde pular, mano. Pô de sinistro. Ai, não dá até onde pular. Eu já tinha apertado pro boneco dar o salto, né? Olha lá. É obrigatório não perder sangue. Neste decide que tem que perder. Tem que perder, não adianta. São os iluminati eles. Tem que perder. Pô, tá de Zou já, mano. Com a minha cara, mano. Pô, é mó vacilo, cara. Fala pra mim. Pô, é mó vacilo, cara. Meses depois que a bomba foi pegar nele. O que tem que perder? O que tem que passar aqui pra eu sair? É mó vacilo! Caralho. Pulei pra outra bomba, mano. Fugi de uma e fui para a outra. Ah, e volta lá em cima. Para o Brigade já perdeu um sangue. Foda, cara. Perdi até vida ainda. Vou ficar quietinho ali. Ah, ele não sai mais dali. Fiquei que era um boss. É fim da fase. Caraca, essa daí foi insana, hein. Estava com o cara até de última. Pô, como tu roubou. Final Missile, Vermilion Sun. Essa fase aqui, agora eu vou explicar para vocês. O que ela tem dos final? Tem uma parte nessa fase aqui. Que é obrigado a tu avançar mesmo. Tu avança. Ou acho que um foguete aí é detonado aí. Um foguete aí com uma arma biológica. Ou nuclear aí, entendeu? Você tem que parar esse foguete antes que... Ele atinja as alturas. Eu lembro quando eu zerei da outra vez que aconteceu isso. Eu não destruí o foguete a tempo. Do jeito que esses caras estão roubando. A história vai voltar a ser p... Chirro. Ah, ele não quer deixar avançar. Caraca. Agora o elevador sobe. Eu não tenho um elevador. Eu não vi esses caras voador agora. Conseguiu me atingir, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E até a Abraço, tchau, 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 tchau.